Ora viva, meus partilheiros! Já ouviram falar da infeção urinária ou infeção na urina? Pois a nossa convidada traz a diferença entre esses dois termos. Infeção vaginal é a infeção que acomete a vagina. E quando não é bem tratada, as bactérias, fungos e protusoários que causam essa mesma infeção podem encaminhar e chegar até ao útero e acometer também outros órgãos do sistema reprodutor feminino. Já a infeção urinária é aquela infeção que atinge os órgãos do sistema urinário. Ora, os sinais. Estás a mandar bem. Diga-nos, quais são os sinais principais? Um dos principais sinais de infeção urinária está no muco vaginal ou no corrimento vaginal. Dizer que o corrimento vaginal é uma coisa normal. Algumas mulheres perguntam, será que o corrimento é normal? O corrimento é uma coisa que deve acontecer? Sim. O corrimento é o normal, porque o corrimento vaginal ou muco vaginal é produzido por glândulas, né? Glândulas do útero, que têm a função de proteger o útero contra a entrada de agentes infecciosos. Protegem também de outras patologias e ajudam na condução do espermatozoide até o útero para, assim, ajudar no processo da fecundação. Mas, como nós já dissemos, o muco vaginal pode se apresentar de várias maneiras. Pode ficar, pode apresentar-se na cor branca, na cor amarela, na cor marrom e esverdeada. E quando apresenta-se nessas coisas, é sinal de infeção. Agora queremos saber as causas. É mais comum que a candidíase tem a ver com a higiene. Não importa quantos anos tu tens, mas desde que tenhas uma higiene boa, pode, de alguma forma, eliminar a possibilidade de ter a candidíase, porque os fungos desenvolvem-se em lugares quentes e úmidos. Então, quando nós temos uma boa higiene vaginal, não importa a idade, 15, 16 anos, ou até mesmo aos 40, 50 anos, não estamos propensos a ter esse tipo de contaminação. Então, vamos lá.